é o coração de alguém, vai vencer as vidas, então é importante a gente deixar gravado. Deixa eu só arrumar aqui. Eu tenho que achar aqui o vídeo ao vivo. Vamos ver se ele vai abrir. Hoje de manhã ele demorou um pouquinho para... Isso, acho que já está aqui. Isso, porque daí eu tenho que fechar o áudio dele, senão ele fica dando eco. Aí. Beleza, fechei. Então vamos lá. Boa noite para você que vai estar com a gente aqui no YouTube. Também agora à noite estamos aí fazendo o nosso devocional da Mulher Seja Feliz. É a nossa comunidade, o nosso devocional que a gente faz todos os dias pela manhã e alguns dias à noite. E agora estamos aqui iniciando. Vamos deixar gravado também para abençoar o seu coração e abençoar o coração de outras pessoas aí que queiram estar com a gente. Olha aí, a Natália está chegando aí. Então vamos lá. Vamos começar conversando aqui. Boa noite, Natália. A Natália, na verdade, é a Keila, né? A Natália, a Zília e a Keila. Isso aí. Então vamos lá. Então olha só, hoje de manhã, né, o que que eu fiz? Eu pego um trecho do livro, que nós, na verdade, nós estamos no começo, né? Então o livro que a gente tem abordado é esse aqui, Casamento Blindado. Inclusive depois eu vou anotar lá no YouTube, como eu fiz no período da manhã, né? Para dar os créditos, né? Para os autores desse livro, que é um livro muito bom. Eu tenho lido ele, então tem me edificado. Eu acredito que isso também vai nos ajudar aqui, nos abençoar. Então eu tenho, o que que eu faço? Eu leio ele, já li semana passada, aliás, acho que é retrasada, né? Que semana passada foi feriado. Li um trechinho para a gente conversar. E hoje, né? Por incrível que pareça, eu li um pedaço dele, que é o que eu vou fazer agora. Ah, a Keila colocou ali. A Keila escreveu lá, a Natália fez o favor de quebrar meu celular. Peguei o celular dela agora. É isso aí, agora tem que usar o celular da filha, né, Keila? Mas que bom, que bom que deu certo. Obrigada por emprestar o celular para a mãe, viu, Natália? Então vamos lá. Então, eu li um trecho pequeno, que é o que eu vou ler aqui agora com você. E aí, a gente foi por meio de perguntas aí, conversando. E a gente foi longe, a gente terminou, era dez para as nove hoje. Porque é uma conversa extensa, né? Uma coisa que é gostoso de falar, a gente vai aprendendo, enfim. Então eu vou fazer da mesma forma, tá? Eu vou ler um trecho do livro, e aí eu quero, né, chamar você para me ajudar. Se você puder, né, falar alguma coisa. Para que não fique só eu aqui falando, mas que você possa interagir comigo. Se você não conseguir falar, que nem a rede que está ali dando uma má para o Caio, né? Você pode, de repente, colocar alguma coisa aqui no chat, né? Aqui no bate-papo, e eu vou lendo, e a gente vai conversando, tá bom? Então, se der tempo, a gente depois vai falando dos outros trechos aqui deste livro. Então ele começa dizendo assim, ó. Ninguém se casa por ódio. Até hoje não encontrei alguém que tenha pedido outra pessoa em casamento dizendo, eu te odeio. Quer casar comigo? As pessoas se casam por amor. É claro que tem as suas exceções. Porém, o índice de divórcios continua aumentando a cada ano. Em alguns países, como os Estados Unidos, metade dos casamentos acabam em divórcio. O Brasil está quase lá. O ano de 2010 teve a mais alta taxa de divórcio já registrada. A cada três casamentos, um foi desfeito. Vamos de mal ao pior. Isso mostra que o amor que une as pessoas não tem sido suficiente para manter o casamento. Imaginar que aquele amor que vocês têm um pelo outro poderá não ser suficiente na hora da crise é assustador, não é mesmo? O problema não tem sido a falta de amor, mas sim a falta de ferramentas para resolver os problemas inerentes ao viver a dois. As pessoas ingressam no casamento com praticamente zero de habilidade em resolver problemas de convivência. Por alguma razão, isso não tem sido ensinado em lugar algum. Não com a clareza e praticidade necessárias. Antigamente, esse ensino vinha dos pais, quando os casamentos eram mais sólidos e exemplares. Os filhos tinham nos pais um modelo natural de como se comportar em um relacionamento. Atualmente, os pais, muitas vezes, são um exemplo do que não deve fazer. Eu quero frisar novamente essa parte para me deixar aqui uma pergunta para que você possa ou escrever no chat ou se você conseguir falar e conversar aqui um pouquinho comigo para que a gente possa interagir. É bem importante. Novamente. O problema não tem sido a falta de amor, mas sim a falta de ferramentas para resolver os problemas inerentes ao viver a dois. As pessoas ingressam no casamento com praticamente zero de habilidade em resolver problemas de convivência. Por alguma razão, isso não tem sido ensinado em lugar algum. Não com a clareza e praticidade necessárias. Antigamente, esse ensino vinha dos pais, quando os casamentos eram mais sólidos e exemplares. Os filhos tinham nos pais um modelo natural de como se comportarem em um relacionamento. Atualmente, os pais, muitas vezes, são um exemplo do que não fazer. Então, com isso, com essa pequena fala aqui, com esse pequeno trecho do livro, eu quero fazer uma pergunta para você ver se você consegue interagir aqui comigo. Senão, nós vamos conversando um pouquinho sobre isso, porque eu acho disso uma importância. Perceba que o livro aqui, primeiro, está falando desse alto índice de divórcios. E depois de tempos, também foi feita uma pesquisa, depois da pandemia, de que no período de pandemia, isso também cresceu. Cresceu bastante. Infelizmente, isso é uma coisa ruim de falar, é uma coisa que a gente não fala com alegria, mas é uma verdade, é uma realidade, principalmente no Brasil. Mas uma coisa que me chamou a atenção ali, que ele fala, que antigamente, os pais eram um exemplo para nós, de casamento. Ou seja, tanto antigamente quanto hoje, em qualquer época, os filhos têm a tendência de seguir o modelo dos pais. E mesmo que a gente não perceba, isso é natural, isso vai acontecendo. Eu costumo dar um exemplo assim, por exemplo, vamos pensar assim, que quando eu estava com uns 10 anos, um exemplo, não foi o meu caso, mas só para dar um exemplo. Quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, a minha mãe começou a dizer para mim, vai lavar a louça. E eu pensava, como que eu vou lavar a louça? Como é que eu fazia para lavar uma louça? Automaticamente, de forma inconsciente, sem racionalizar aquilo, eu começava a lavar a louça, lembrando como é que a minha mãe lavava a louça. Entende? Isso é automático, isso já está assim, gravado na minha memória. Conforme as coisas vão acontecendo dentro da nossa casa, é como se a nossa memória fosse batendo fotos. São fotografias, são flashes conforme a idade, são vídeos que vão passando, são lembranças que vão vindo de como a mãe lavava a louça, de como a mãe varria a casa, de como a mãe lavava uma roupa, como que ela estendia a roupa. Perceba que provavelmente a forma que você estende a sua roupa era a forma que a sua mãe estendia a roupa. Por causa desses flashes, por causa da memória. É inconsciente. Só que isso não acontece só de coisas físicas, não acontece só dos serviços domésticos, acontece também e principalmente nos comportamentos. Ou seja, como você via, ou como nós vimos o casal, pai e mãe, é meio que automático que é assim que nós vamos nos comportar quando estivermos casados. A forma que eu via a minha mãe tratando meu pai, mesmo sem perceber, inconscientemente, é o que eu tenho assim de registro da minha memória, na minha mente, de como deve se tratar um homem. Entende? Então assim, não é nem que eu queira, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, dos casos, esse registro existe. E por que eu digo na maioria das vezes? Porque existem casos, como o meu, por exemplo, que a minha mãe e meu pai separaram, nós éramos muito novas, eu tinha apenas seis anos. Então os registros que eu tenho de casais, é quase zero. É muito pouco. E ainda assim, os flashes que eu tenho, as lembranças que eu tenho, não me servem. E infelizmente nunca me serviram de referência. Então a minha pergunta, para você, Rejo, para você, Keila, se vocês conseguirem falar, ou conseguirem colocar no chat, lembrando que nossa conversa aqui está sendo registrada no YouTube, e conforme as coisas que você falar, eu posso fazer um recorte, para que a gente possa escolher isso para outras pessoas, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Essa também é a minha intenção, a partir de agora, que a gente, graças a Deus, aprendeu essa ferramenta aí, meu esposo, o pastor Marcos, aprendeu essa ferramenta, que através do Meet, a gente também consegue gravar pelo YouTube. E além disso, eu consigo ainda fazer recortes, por exemplo, hoje nós ficamos mais de uma hora de manhã ali conversando. Então eu posso pegar pedaços dessa uma hora, e ir recortando e jogando na rede social. Eu só não faço isso porque eu não consigo, não dá tempo. O tempo é muito escasso, porque eu faço de manhã, 6h55, bom dia com sabedoria, eu faço pelo Instagram da Quadrangular Uberaba, e pelo YouTube da Quadrangular Uberaba. Eu estou terminando 7h20, 7h30 eu entro com o devocional, eu termino 8h30, 8h40, e quando eu consigo, eu ainda corro para a academia. Então, assim, é muitas coisas, né? Enfim. Mas é importante, de repente, você deixar uma fala, você me ajudar para a gente conversar sobre esse assunto, pensar que a gente pode ajudar outras mulheres, né? E a minha pergunta é, qual foi, ou qual é a sua referência com relação a casamento? Ou seja, talvez não foi pai e mãe, mas talvez você teve, assim, um relacionamento dos avós, talvez você conheceu alguma outra pessoa, algum outro casal, que te serviu de referência? Ou hoje, por exemplo, você tem um casal como referência que você olha e fala, puxa, quando eu olho para esse casal, eu quero que a minha família seja parecida com a deles, sabe? Assim, uma pessoa que você modela, um casal que você modela, uma família que você modela. Existe isso, Reis, na sua vida? Existe isso, Keila, na sua vida? Alguém que realmente serviu de modelo? Ou até mesmo os pais, melhor ainda, né? Se vocês puderem falar, abre aí a câmera ou abre o áudio, né? Às vezes eu sei que a região fica meio difícil de falar se o cara estiver dormindo, a Keila também tem uma pequena em casa, né? Mas não sei se essa hora ela já está dormindo, né? Enfim, mas se vocês puderem falar, ajuda bastante para a gente poder dar sequência aqui à nossa conversa. Fiquem à vontade. Ok, então não conseguem falar? Beleza, consegue escrever no chat? Pode falar, Keila. Não sei se está saindo aí, está aparecendo uma rosa aí? Está, está saindo. para mim aqui não está aparecendo mais, está bom. Na verdade, assim, no nosso caso, assim, eu não tive referência nenhuma de casamento, assim, porque quando eu era pequena, com dois anos de idade, minha mãe se separou do meu pai. Ou seja, daí eu já não tinha essa referência. minha irmã também casou, separou, tipo assim, teve um segundo esposo, tudo tá, mas de qualquer forma, assim, eu não tive nenhuma referência. Quando eu me casei, a gente colocou em mente assim, a gente vai se casar e não é qualquer briguinha que a gente vai se separar ou que vai impedir que a gente continue o nosso casamento. Ou seja, a gente conversava, sentava, conversava, qualquer coisinha a gente colocava em prática, assim, ó, não é bem assim, está errado. A gente tentou e não é à toa que eu tomei 17 anos de casados, né? E, assim, não é qualquer briga que vocês vão se separar. Hoje em dia, os casamentos, eu noto, assim, que qualquer briga, eles não tentam se reconciliar, conversar, tentar de alguma forma, lá, o que que tá errado, ó, isso aqui não tá certo, eu não gosto disso, eles não querem isso, é mais fácil separar do que tentar uma nova chance, dar uma nova chance, assim, tem casos e casos, existe casos, assim, que realmente não é viável mesmo, mas, assim, briguinhas, assim, básicas, assim, que dá pra conversar, eu acho que muitos não têm essa maturidade pra tentar novamente e fazer acontecer novamente. Acho que é isso. muito bom, muito interessante, né, obrigada por ter compartilhado aí. Então, veja só, né, mais um caso onde a gente não tem como referência os pais, porque é exatamente o que ele tá falando aqui, né, há anos atrás era muito mais fácil, não é, as pessoas, assim, iam caminhando conforme, né, os pais, ou seja, aquela menina, aquele menino, seguiam aquele modelo, porque, de fato, antigamente, e lógico, tem os prós e os contras, né, tem aquelas situações que se viviam antigamente, porque, há, sei lá, 50 anos atrás, muitas mulheres viviam debaixo de uma opressão, viviam debaixo de uma agressão, marido violento, marido adúltero, e elas entendiam, porque essa era a visão da própria sociedade, principalmente se tratando de cristianismo, de mulheres que eram crentes, cristãs, que não podia separar. Então, elas tinham esse modelo, mas perceba que os homens não tinham esse modelo. Então, era como se a mulher fosse feita para aquilo, você foi feita para ficar em casa, né, lavar roupa, lavar louça, cozinhar, e o marido, ele tem o direito de ir lá e fazer o que ele quer, e depois ele volta para casa e está tudo bem. E muitas mulheres viveram desse jeito, então, era um modelo muito ruim, né, era um modelo onde prejudicava totalmente a mulher, era como se ela não tivesse espaço, era como se ela não tivesse voz, ela não podia falar, né, ela não podia reclamar. Infelizmente, era um modelo mais violento mesmo que ela vivia debaixo dessa opressão, né, mas, em contrapartida, muitas, havia muito respeito havia muita submissão, lógico, naquele modelo da mulher ser uma serviçal, que também não é submissão, mas havia esse respeito, né, a mulher tinha mais respeito também pelo homem, e esses modelos, assim, foram evoluindo, vamos dizer assim, né, agora, hoje, né, sei lá, de 20 anos para cá, não dá muito para ter esse modelo, né, como é que ela falou aí, como eu tive, várias pessoas tiveram, porém, a Regi colocou ali também, né, no chat ali, ela escreveu, deixa eu só pegar lá desde cima, ela colocou com relação à referência, né, de casamento, ela colocou sim a minha mãe, né, foi meu grande exemplo, né, a Regi perdeu a mãe há poucos dias, então, até falar sobre isso, né, é bem, bem ruim, Regi, traz tantas lembranças, né, que estão aí tão latentes na mente, nunca vai esquecer, mas esse exemplo do quê, dessa mãe submissa, dessa mãe respeitosa, dessa mãe que soube levar a casa, né, até onde ela pôde, então, são grandes exemplos, né, agora, se pegar o modelo do casamento, Regi, como que seria isso, né, o casamento, tanto a mãe quanto o pai, né, essa visão, às vezes que a gente olha e parece que tá difícil pra encontrar, né, parece que tá meio difícil, a Regi também colocou aqui, ó, e o Éder tem uma tia e tio dele, que são nossos exemplos de casal, olha que bonito, família, desde quando namorávamos, o Éder me falava que queria que o casamento dele fosse o como dos tios, muito lindo, né, muito bonito isso, muito carinho, respeito, tanto como casal, quanto com os filhos, muito bonito, já casamento, dos meus pais, não foi exemplo exatamente, né, que a Regi tá falando, pois houve traição da parte do pai, e ele era totalmente distante como marido, já a mãe, como falei, foi um grande exemplo e modelo de mulher para eu seguir, manteve o seu casamento até o último dia da sua vida, mesmo com a mágoa que ela carregava, ela tinha esperança do casamento dele voltar a ser como no início, e ela só partiu depois de ser liberta dessa mágoa, é isso mesmo, né, então, esse exemplo, né, desse tipo de mulher, né, prudente, sensata, uma mulher que não se permitiu fazer o que ele fazia, como hoje se ouve muito, hoje a sociedade quer empoderar a mulher nesse sentido de, já que ele faz, eu também posso, os direitos são iguais, né, então esse exemplo da mãe da reja é aquela mulher que entendeu que o respeito está acima disso, eu assumi a minha fidelidade diante de Deus, não me importa se ele não quer ser fiel, ele vai dar conta diante de Deus, mas eu preciso continuar fiel, e uma coisa que é muito séria, muito importante é que eu levo muito isso para mim e procuro passar muito para as pessoas, sabe, a gente não pode olhar, né, para os erros que foram cometidos lá, porque agora nós somos adultos, há pessoas que vivem erros que os pais cometeram, dizendo assim, ah, mas é que meu pai fazia isso, né, minha mãe era assim, eu, né, vou fazer o que? Faço igual ela, totalmente errado, quando a gente é criança que a gente não sabe ainda de um padrão, que a gente ainda não tem um temor de Deus, é uma coisa, agora depois que a gente já pega uma idade, né, a partir aí da adolescência que a gente vai entendendo as coisas, aí é decisão, é decisão de cada uma seguir o seu caminho e seguir aquilo que é correto, né, e um outro, uma outra situação, agora eu tenho filhos, e como que eu quero que os meus filhos se portem, né, como que eu quero que a minha filha, que meu filho, que tipo de casamento que eu quero para eles, então hoje eu preciso me preocupar com o meu casamento também, porque eu tenho um olhar dos meus filhos, né, e eu quero que eles vivam um casamento bem, né, um casamento feliz, não é um casamento que não tem discussão, não é um casamento que não tem brigas, mas um casamento feliz e um casamento que tem respeito, é um casamento que respeita valores, valores de fidelidade, valores de respeito, valores de temor a Deus, porque antes de eu adulterar contra o meu esposo, eu estou adulterando contra Deus, a minha aliança, em primeiro lugar, é com ele, né, então isso é muito importante da gente pensar sobre essa questão de referência, porque eu não tive realmente essa referência, né, ela também compartilhou que não teve, a rede basicamente também não teve, não como um casal, partindo dos pais, mas e agora? Eu e você, como que os nossos filhos, será que eles podem ter essa referência partindo de nós? Será que nós já fechamos a porta para o passado de tudo aquilo que nós vivemos lá, né, ao lembrar, né, ao ter as memórias desse relacionamento entre o pai e a mãe, se não havia respeito, se não havia consideração, se não havia valor, um não valorizava o outro, se era uma casa onde tinha muita discussão, se era uma casa onde tinha dutério, agora nós fechamos essa porta, agora já não é mais eles, agora eu e você, somos nós que temos que ser o exemplo para os nossos filhos, né, e uma coisa que a gente trabalhou bastante hoje de manhã, né, ou seja, conversou bastante, inclusive, a pastora Tatiane, ela contou um testemunho bastante emotivo, né, até chorou ali por uma situação que ela está vivendo, e também depois uma outra, a Josélia também compartilhou a questão da filha dela, que durante dez anos viveu com o esposo agressivo, né, inclusive, ela disse que uma das netas dela, ela chegou a dizer para a mãe que ela precisava chamar a polícia, porque ela viu o próprio pai, né, segurando a mãe pela garganta, então, que trauma gera na vida de uma criança dessa. Então, é aí onde a gente se posiciona hoje e, né, tem muitas mulheres que hoje se perguntam sobre a questão do divórcio, né, será que esse tipo de coisa é algo que Deus separou para nós, é algo que Deus preparou para o casamento? É claro que não. Então, muitas mulheres que viveram lá atrás nesse tipo de relacionamento totalmente tóxico, totalmente prejudicial, eram mulheres que a gente pode dizer que foram escravizadas por um relacionamento, talvez porque muitas se sentiam dependentes daquele homem, era como se elas tivessem uma dependência tão grande que não existia outra pessoa para a vida delas, era só aquela pessoa e também por conta da sociedade, por conta dos pais, dos avós, da igreja, da religião, eu tenho que viver assim, mas hoje a gente descobriu que isso não é verdade. Aliás, o respaldo que nós temos biblicamente falando é o adultério e ainda que Jesus falou assim, né, que Deus permitiu Moisés fazer isso por causa da dureza do coração do homem, porque o homem é tão duro de coração e quando ele fala de homem, ele coloca no geral homem e mulher, é tão duro de coração que não consegue nem entender o amor, porque quando de fato se ama não existe adultério, quando se ama se respeita, então ele fala isso que a dureza do homem é tão grande que Deus precisou abrir essa brecha, abrir essa, um fator que vai dar o direito dessa mulher ou deste homem pedir um divórcio. E qual é esse fator? Qual é esse respaldo que a Bíblia dá? O adultério. Se houve adultério, a mulher ou o homem ele tem esse direito de pedir o divórcio. Agora, diante disso nós também pensamos, então quer dizer que se a mulher viver debaixo de uma agressão, de uma violência, ela precisa continuar nesse relacionamento? É claro que não. Porque Deus também nos chamou para viver desta forma, num relacionamento assim, que na verdade é uma escravidão. Mulheres que vivem debaixo de uma agressão, amanhã ou depois esse agressor pede desculpa, está tudo bem, eu vou melhorar, eu vou mudar, foi o que a gente ouviu hoje. Aliás, está gravado, se você quiser depois ver na íntegra, o testemunho da pastora Tatiane, eu não vou falar aqui de mim mesma, mas você pode ver dela, que são algumas coisas que ela relatou, que também foram 18 anos, vivendo, infelizmente, um relacionamento assim, e o que acontece? Chega num ponto onde a pessoa precisa decidir, ela precisa decidir sair debaixo disso, porque senão ela vai viver nesse ciclo. Este é o chamado ciclo de violência doméstica, e a violência doméstica ela não se dá, inclusive ela está na lei Maria da Penha, ela não se dá só quando tem agressão, não é só agressão física que consta na Maria da Penha, hoje tem mais, acho que quatro ou cinco tipos de agressões, entre elas a agressão verbal, a agressão moral, a agressão contra o patrimônio, porque tem agressores e agressoras, né, que ela não chega a agredir o homem, ela não arranha o homem, ela não bate no homem, mas ela prejudica o seu automóvel, ela quebra o seu celular, e assim o homem, né, ele dá chute nas coisas, ele quebra um armário, ele quebra copo, ele quebra prato, então esse também é um tipo de agressão, a agressão contra o patrimônio daquela pessoa. Eu conheço um caso, por exemplo, muito próximo, colegas nossos, onde depois de 27 anos de casado, eles tiveram que se divorciar, porque ela decidiu tomar essa atitude, ela vivia debaixo dessa opressão, e ele não era um agressor físico, mas ele era um agressor psicológico, ele manipulava ela de forma psicológica, e era aquele tipo de pessoa, assim, que dava com uma mão e pedia com a outra, sabe, pedia coisas em troca, várias coisas, várias situações, né, e não era só com a pessoa, era com os filhos também, era uma pessoa, é ainda, né, uma pessoa bem difícil de tratar, e quando houve a separação, uma das primeiras coisas que ele fez, depois que ele teve a oportunidade de ficar na casa sozinho, foi quebrar uma máquina de costura que ela tinha, porque ele sabia que aquilo para ela era muito importante, ela gostava muito de costurar, ela fazia aqueles patchwork, essas coisas de costura, ela gostava demais, era uma máquina boa, que inclusive foi ele que comprou, mas ele não tinha o direito de fazer isso, ele comprou, ele deu de presente para ela, e ele fez isso, ele quebrou, e lógico, isso foi como parte do processo, né, depois que ela denunciou, ele está lá na Lei Maria da Penha, tem todo aquele processo de que não pode se aproximar, tem uma distância, né, para permanecer, mas tudo isso é muito prejudicial, principalmente para os filhos, né, não é à toa que hoje, o filho mais novo, que agora já está com 18 anos, mas tinha acho que 14 anos na época, isso já faz uns 3, 4 anos, ele está passando para o psicólogo, né, porque o Bach foi muito grande, então é tudo muito prejudicial, né, mas a minha pergunta que eu faço com relação a isso, né, como eu dizia, é, de que hoje nós possamos nos atentar para isso, os filhos que nós temos, e eu digo para você, quanto mais novo é o seu filho, como o Caio, como a Natália, melhor é, é a melhor época que você tem para que você comece a trabalhar sobre isso, leia sobre isso, estude sobre isso, sabe, analise o seu casamento, veja como que você pode fazer da melhor forma possível, sabe, pense sobre vocês, batalhe com relação a vocês, priorize o seu casamento, priorize o seu casamento e priorize o seu esposo antes de priorizar os seus filhos, porque uma coisa que a Tia Valda também falou hoje de manhã, e é uma grande verdade, existe uma grande diferença entre amar o esposo e amar os filhos, o amor aos filhos é uma coisa, é o amor filéu, o amor com relação ao marido é outra, é o amor eros, é o amor de homem para com a mulher, de mulher para com o homem, e é outra coisa, eu tinha uma época da minha vida que eu achava que o correto era amar os filhos, eu lembro até que uma pessoa me perguntou, uma amiga minha uma vez me fez essa pergunta, aí você ama mais os teus filhos ou você ama mais o teu esposo? Na verdade, na época eu tinha só o meu filho, e eu mais do que depressa falei, eu amo o meu filho, imagina, ele é mais importante para mim, mas se você olhar biblicamente, isso não é correto, nós temos que priorizar primeiro o esposo e depois os filhos, por quê? Porque os filhos vão crescer e vão casar, eles vão para a casa deles, eles vão ter a família deles, assim como aconteceu comigo e com você, o que que permanece eternamente? É o casal, entende? É essa aliança, essa aliança que nós temos, nós fizemos com o cônjuge, com os filhos não existe uma aliança que você coloca no dedo, sabe, que você promete ser fiel até o fim, que você promete ir com essa pessoa até a morte, até que a morte nos separe, não, com os filhos não é assim, né, porque na verdade os filhos já nascem da gente, eles já são parte da gente, não existe nem como cortar esse ela, e glória a Deus por isso, né, mas nós precisamos entender isso, devemos priorizar o nosso casamento, primeiro Deus e depois o nosso casamento, porque o futuro dos nossos filhos lá daqui 10, no meu caso aqui 10 anos a minha filha já vai estar com 24, olha só, 10 anos, boa, né, mas no caso, por exemplo, da Regi aí, daqui 10 anos o cara vai estar com 11, né, a Natália, daqui uns 10 anos vai estar com o que, 12, 13, né, a Nicole já vai estar uma moça, né, daqui 10 anos, então olha só, gente, olha como que o tempo voa, olha como que a gente tem que se preparar agora, a gente precisa pensar nisso agora, né, então mais uma vez eu digo pra você, leia livros sobre isso, procure coisas sobre isso, quais são os canais que você tem inscrito, sabe, você é inscrito, por exemplo, em canais que falam sobre casamento, pastor Josué Gonçalves, em canais que ensinam sobre filhos, né, que possam nos auxiliar, como que podem nos ajudar nessa criação, hoje nós vivemos momentos tão difíceis, eu não sei se vocês viram, eu até vou colocar lá no nosso grupo, que é uma coisa muito importante, eu não lembro qual é o país, qual é o país mesmo? Que liberaram lá? Liberaram pra que as crianças aprendam sobre o satanismo, como? Península. Península do que? Península. Ah, não sei, ela falou que é península, mas eu não sei se é isso, tá bom, mas depois eu vou colocar lá, gente, olha, é terrível, isso é chocante, né, existe um país aí de fora onde já autorizaram que crianças aprendam sobre o satanismo, tem fotos de crianças sentadas ao redor de um cara com um chifre na cabeça, sabe, isso é um cúmulo, é ridículo, nós estamos no fim dos tempos, então não dá tempo da gente ficar, às vezes, discutindo por causa de uma pasta de dente, discutindo porque deixou a luz acesa, brigando porque não colocou o sapato no lugar, brigando porque, poxa, mas você não tirou as coisas da mesa de novo? Sabe, essas coisas são muito pequenas, nós temos coisas muito mais importantes pra gente conversar, né, e chegar num acordo juntos, como pai e como mãe, vamos ensinar os nossos filhos, vamos viver o evangelho, né, na simplicidade que ele é, mas na verdade que ele é dentro de casa, pra que os nossos filhos estejam, sabe, debaixo dessa benção, estejam guardados, estejam apoiados, sabe, pra que o futuro deles seja diferente, talvez, dos nossos, talvez os erros que eu cometi no meu casamento, pode ser que os meus filhos não cometam, porque agora eu tô aprendendo e eu procuro ensiná-los, né, eu procuro conversar, eu oro por eles, eu oriento eles, eu ajudo eles na medida que eu posso, mas é porque eu tenho buscado ajuda, é porque eu, no meu caso, mesmo com 30 anos de casada, nossa, gente, quanta coisa eu aprendi de cinco anos pra cá, quantas coisas a gente tem mudado, a gente tem feito, porque a gente tá indo atrás, porque a gente tá desejando buscar mais, né, e a gente vai buscando mais, vai desejando mais, e a gente vai aprendendo mais. E eu quero abrir aqui, que eu já tô falando demais, que ela quer falar mais alguma coisa, a rede, a rede, a rede, ela colocou lá, né, realmente os filhos espelham muito nos pais, sim. A Nicole fala, quando se casar, quer alguém igual ao papai, olha que lindo, será que é puxar saco? É, isso aí, né, Keyla, mas que bom, né, porque qual é a imagem que ela vê do pai, né, isso é muito bonito, e isso são alguns sinais, alguns traços, sabe, que podem ajudá-la a futuramente, lá na frente, pensar nisso, opa, deixa eu ver esse menino, se ele é igual ao meu pai. É lógico que não vai ser totalmente, mas, esses traços importantes, o que que chama a atenção dela com relação ao pai? A forma que ele trata a esposa? A forma que ele trata elas? Né, então isso é muito bonito. Pior é aquela filha que fala, eu não quero, não quero um marido igual ao meu pai. Isso é triste, né, muito triste. Aliás, o pastor Josué Gonçalves mesmo estava falando esses dias, né, ele faz, todo ano ele faz o PDP, que é pastor, discípula do pastor, inclusive o pastor Marques foi até lá, sei lá, se foi Itajaí, foi em Santa Catarina. E numa das palestras que ele estava falando, o pastor Josué Gonçalves, eu estava acompanhando aqui online, ele estava contando uma situação parecida com o que a Keyla citou aqui, só que ao inverso. ele dizia que numa das palestras ele estava falando sobre o pastor como pai e tal e tal, e ele decidiu fazer uma pergunta, ele pediu para que as filhas que estivessem ali naquele auditório ficassem em pé, pensando que aquelas filhas possivelmente eram filhas de pastores, né, ou até já eram pastoras, mas que tinham seus pais que foram pastores. e quando elas se colocaram de pé, ele fez uma pergunta, e ele disse assim, eu quero que você levante a mão, você que jamais casaria, você que não é casada, e que jamais casaria com um homem parecido com o seu pai. E ele disse que naquele momento ele levou um susto, porque teve uma moça que gritou muito alto e falou, não, eu não casaria. E ele se assustou com aquilo, ele disse que perguntou para ela, por quê? Por que você fala assim? Ela disse, porque meu pai não é um exemplo de marido que eu quero. E o pai dela era um pastor. Então isso é muito triste, isso é muito ruim, sabe, então assim, independente de ser pastor ou não, e é lógico, dentro dessa visão, deveria ser muito mais ao contrário, mas independente disso, né, pensa bem, né, será que a filha ou o filho casaria com uma mulher igual você? Ou, nesse caso da filha, né, casaria com um homem igual o pai? Então é bonito de ver isso, né, agora se não, nós temos que pensar sobre isso, né, nós sendo mulheres, né, será que nós fazemos bem para o nosso esposo? Será que a sua filha vai tratar o esposo dela igual você trata o seu esposo? E é dessa forma que está certo? Enfim, né, isso fica aí para a gente pensar. Então eu quero abrir aqui mais um pouquinho, que ele, se você quiser, finalizar falando mais alguma coisa, reje também, se quiser fechar ali, escrever mais alguma coisa, se essa conversa foi importante para vocês, se isso foi relevante, como eu disse, fica gravado, a gente pode depois mandar para frente também, tá, você tem essa liberdade de ajudar, de evangelizar, de mandar para outras pessoas, outras mulheres aí, tá, você pode escrever aí no chat, que nós vamos orar neste momento. Se quiser falar mais alguma coisa, a gente fica à vontade. Vou fechar aqui só um pouquinho para me tomar uma água e vou te dar um minutinho para você falar ou escrever. que bom, que ela colocou lá, acredito que ficou bem clara essa palavra, que bom, que bom, e que a gente continue assim, né, então, toda segunda-feira, né, a minha intenção, o meu objetivo é que a gente possa trazer essa conversa, como eu disse debaixo, né, de algumas coisas que esse livro nos mostra, nos fala, e que é muito importante, né, eu primeiro li ele para depois poder conversar com vocês sobre ele, porque é muito importante, né, saber do que se trata, né, eu não sei se vocês sabem, mas esses autores aqui, que é o Renato e a Cristiane Cardoso, essa Cristiane Cardoso é a filha do pastor Edir Macedo, da Igreja Universal, então, tem alguns momentos aqui, aliás, né, tem um momento aqui que ele fala sobre isso, desculpa, que ele fala, né, que ele casou com um filho de pastor e ele não tinha nada a ver com isso, né, o histórico familiar dele não tinha nada a ver com isso, com igreja, com pastorado, enfim, então, houve muitos conflitos, e na medida que a gente vai conversando, nós vamos saber desses conflitos, porque vai nos ajudar também, de repente, até dentro de um conflito que nós mesmos tenhamos, né, a Regi colocou lá, sim, pastora, deu para entender bem, que bom, Regi, que bom, Keila, que bom que vocês estiveram aí, parabéns por decidirem, né, tirar esse tempinho para a gente conversar sobre isso, eu não vou citar o restante, né, daquilo que ele tem aqui nessa sequência, porque isso aqui é só uma introdução, tá, porque nós já estamos ali a 8h46, e eu não quero estender muito o nosso tempo, né, visto que cada uma tem as suas atividades ainda hoje, né, para fazer, principalmente para quem tem criança pequena, né, como a Regi, como aquele, então, que Deus abençoe vocês por decidirem estar aqui, né, e isso mostra que a gente deseja, deseja melhorar, e a gente pode ser cada vez melhor em todas as áreas da nossa vida, e isso depende de mim e de você, é nossa responsabilidade, né, Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá as possibilidades, mas a decisão de fazer isso é minha e sua, e uma delas é tirar um tempo para a gente poder conversar sobre isso, amém? Então, vamos orar? Você tem algum pedido aí, Regi, tem algum pedido aí, Keyla, quiser colocar aqui no chat, algum pedido especial, alguma coisa, né, é claro que estaremos aí, mais uma vez, intercedendo pela Regi, né, que o Senhor continue trazendo consolo, conforto, né, amenizando dia após dia esse tempo de luto, que Deus continue te fortalecendo, né, Regi em todo o tempo, porque tem uma criança para cuidar, tem um casamento para estar, né, cuidando também, enfim, né, tanta coisa, trabalho, então que Deus te abençoe, amém? E assim também a Keyla, né, com as meninas aí, amém, que ela colocou lá pela saúde da minha família, vamos orar então pela Nicole, pela Natália, pelo Ademar, né, que Deus abençoe toda a família da Keyla. E você tá bem? Tá bem de saúde, Keyla? Tá tudo certo? A Regi colocou lá, sim, pastora, não está sendo fácil. Amém, Keyla colocou, estou sim, que bom, que bom. É, Regi, só Deus mesmo que consegue compreender teu coração aí, né, imaginar a imensidão dessa dor, né, imagino que tanto você quanto a sua irmã Magda, né, não sei como é que tá a situação do teu pai, né, como que ficou essa questão aí pra ele, mas se quiser colocar alguma coisa aqui também, né, aproveitar pra orar por ele, né, porque como ele sempre foi muito distante, né, caminhoneiro, né, Regi, e talvez teve a vida dele muito tempo praticamente separado ali, né, vinha pra casa e tal, mas não tinha muito, não era muito presente, né, nem como esposo e talvez nem como pai, e quando essa pessoa é tirada, né, muitas vezes é esse momento, é na dor, é no luto ali onde Deus vai realizar um processo ali de libertação e de conversão, né, então vamos orar pela vida do seu pai, como que chama ele, Regi? A Regi colocou lá, eu converso com ele quase todos os dias, mas desde o dia do enterro da mãe, eu não vejo ele. Moacir, então vamos orar pelo Moacir. Não consegui ainda ir na casa da mãe, é, imagino, né, Regi? Tem que deixar o tempo passar, né, e quando você se sentir bem, aí você consegue, mas que bom que você tem falado com ele, então vamos orar aí pelo seu Moacir. Amém? Então, se você pode, fecha os seus olhos, né, e vamos conversar com Deus. Paizinho querido, mais uma vez queremos te agradecer, pai, por esses minutos, senhor, que passa tão rápido, senhor, mas que a gente consegue, senhor amado, ter qualidade aqui, pai, para poder aprender, senhor, é tão importante, senhor amado, tão necessário, pai, nós reconhecemos de forma consciente, senhor amado, que o casamento, senhor amado, é prioridade diante do senhor, pai, e precisa ser também diante de nós, senhor amado, que nós temos sim conflitos, nós temos limites, nós temos dificuldades, muitas vezes existe discussão, existe discordância, mas ainda assim, senhor amado, é possível viver num casamento, senhor, de forma bela, senhor, que haja perdão, que haja, senhor, aceitação de ambas as partes, que ninguém queira mudar o outro por força, senhor, mas que aquilo que muitas vezes nós olhamos para o outro, que ele precisa mudar, às vezes somos nós que precisamos, senhor, criar essa mudança dentro de nós, então nós estamos aqui, senhor, reconhecendo, pai, que nós desejamos isso, desejamos ser melhor como esposa, como mãe, nós queremos também, senhor, poder ser o exemplo, senhor, para os nossos filhos, pai, talvez é aquele exemplo que eu não tive, porque, infelizmente, os meus pais, senhor, naquele momento, o senhor não tinha estrutura para manter um casamento, assim como no caso da Keila, assim como no caso da Regi, mas nós queremos, senhor, ser o exemplo, nós queremos seguir o modelo de Jesus Cristo, que amou a igreja, que respeitou a igreja, que nos ensina a submissão, primeiro, a Deus, a submissão que nós devemos ter com relação ao nosso esposo, como para o senhor, estar submissas a ele, reconhecendo o senhor amado, que ele é o cabeça e o sacerdote, pai, ajuda-nos, pai, ajuda-nos assim, senhor, a continuar nesse elo com o nosso esposo, pai, para ser, senhor amado, uma família abençoada, para ser uma família bem sucedida, para ser uma família, senhor amado, que vive o evangelho na íntegra, senhor amado, e que consegue, senhor, criar os filhos debaixo dessa benção, pai, ensinando e mostrando o caminho que eles devem seguir, senhor amado, corrigindo quando necessário, senhor, dizendo não quando necessário, pai, mas também trazendo o elogio, abraçando, beijando, mostrando a importância que eles têm, porque é assim que o senhor faz conosco, pai, e assim também com o nosso cônjuge, senhor amado, mesmo na dificuldade, senhor, mesmo muitas vezes querendo até ir embora, mas senhor, por mais que muitas vezes isso passe na nossa mente, senhor, por conta de alguma situação, nós conseguimos entender, senhor, que esse não é, senhor, o papel da esposa cristã, mas que nós conseguimos vencer, pai, dia após dia, as dificuldades, senhor amado, que se levantam, senhor, no convívio um com o outro, pai, nós pedimos a tua benção, senhor, agora, pai, em favor de todos que vão estar vendo esse vídeo depois, pedimos a tua benção, senhor, em favor dos casais, pedimos a tua benção em favor da rede, senhor amado, que teu Espírito Santo continue trazendo este consolo, pai, esta força, pai, esta força que vem de ti, senhor amado, como o próprio senhor Jesus falou, eu deixo-vos a paz, a paz que o mundo não conhece, que essa paz que excede o entendimento humano é que venha ser derramado sobre o coração da rede, que o senhor venha abençoar o seu pai, no Assir, meu Deus, que o senhor venha abençoar a Magda e toda a família da rede, pai, o Éder, o Caio, em nome de Jesus, senhor, que o senhor abençoe também, senhor, a saúde, pai, de toda a família da Keila, pai, da Nicole, senhor, da Natália, do Ademar, que o senhor continue fortalecendo esses laços dessa família, pai, tão abençoada, senhor, guardando a sua casa, guardando eles em ti, paizinho querido, e prosperando, senhor, os teus filhos com muita saúde, com muita graça, em nome de Jesus, pai, também oro pelos meus familiares, oro pela vida do meu esposo, senhor, que o senhor derrame saúde, que o senhor derrame a tua graça sobre nós, pai, que o senhor nos dê a direção, pai, daquilo que precisamos fazer e como agir, senhor, com relação ao ministério, aquilo que o senhor entregou para nós, senhor amado, pai, abençoa as nossas vidas, senhor amado, também com saúde, pai, abençoa os meus filhos, senhor, a Esther, senhor amado, pai, guarda, senhor, o coraçãozinho dela, as emoções dela, senhor, das frustrações, e de tudo aquilo que muitas vezes ela vai ter que passar ainda, senhor, que ela cresça através disso, senhor amado, e que ela aprenda a amar a Deus acima de todas as coisas e confiar no senhor, pai, abençoa o meu filho, a minha nora, pai, guarda e protege eles em ti, paizinho querido, em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe vocês, obrigada por ficarem até aqui, né, que o senhor te dê aí uma noite de descanso, muito boa, muito abençoada, com toda a sua casa, sua família, e pra você que esteve conosco aqui também no YouTube, vai ver depois esse vídeo, que Deus te abençoe grandemente, e a gente precisa encerrar com a nossa frase, não podemos deixar aí de falar a nossa frase, né, aquele, a rede, se não conseguir abrir o áudio pra falar, pode escrever ali, tá bom? Escreve ali no chat que eu vou falar pra vocês, daí vocês falam pra mim, pode ser? Vamos lá então, no três? a frase é, mulher seja feliz, então vamos lá no três? Isso aí, a Keila abriu o áudio lá, consegue falar, reja, se você não conseguir, pode escrever lá, tá bom? Então vamos lá, um, dois e três, mulher, mulher, seja feliz, mulher, seja feliz, seja feliz, e saiba gente, um coraçãozinho aí pra vocês, que Deus abençoe, um beijo, Keila, manda um beijão aí pras duas preciosas aí que você tem, tá bom? Reja, um beijão pro Caio, manda um abraço pro Ademar, tá bom? Reja também, manda um abraço pro Eder, tá? Fiquem com Deus, meninas, obrigada por estarem aqui. Até, que Deus abençoe, gente, até mais. Uma boa noite, um bom descanso pra vocês. e aí um bom descanso pra vocês. Obrigado.